Transcrição e Legendas Pedro Negri Será que vai ter marcação individual em cima desses dois aí? Tem que ter, que eles podem decidir o jogo a qualquer momento, Thiago. A marcação tem que ter atenção especial com eles, sim. E está aí a escalação do Chelsea para você. O professor decidiu usar um 4-3-3 convencional, vai jogar com pontas abertas dos dois lados. Um esquema que fica ainda mais mortal quando existe qualidade de passe no meio. Aí é quase impossível de marcar. E é um time, Caio, que costuma pressionar o tempo todo, né? Com muita disposição em campo. A gente vai ver que até os jogadores ali da frente vão voltar um pouco para dar o primeiro combate e ajudar na marcação. Mexe na bola o Chelsea, começa o jogo. William Ingolocantê Sérgio Oliveira Otávio Jesus Corona Moça Marega E aí pecou no time. Entrou em impedimento. O assistente levantou a bandeira em um impedimento complicado. É uma situação difícil para qualquer assistente. Mas ele acertou. O time tenta a jogada ali na lateral. Povacic Jorginho William Deve sair o chuveirinho Aí a defesa afastou o perigo Escanteio cobrado pelo William. E o bandeira está confirmando o tiro de meta. É uma pergunta. Pepe Marcano Vai ser jogo duro para o Chelsea hoje, Caio? Vai sim, Thiago. Vão ter que se empenhar para vencer. James. Zouma. Jorginho. Kovacic. Bola passada para o lado. E a bola foi direto pela linha de fundo. Cruzamento ruim. Tiro de meta marcado. Jorginho. Zouma. N'Golo Kante. Kovacic. Tem goleiro ali, meu amigo. Jesus Corona. Moça Marega. Pepe. Otávio. Jesus Corona. Dá para passar para o companheiro. Quem é que segura? Suárez. Jesus Corona. Queimou a largada. Esse foi o impedimento. Acertou a bandeira. O adversário estava ligado ali para interceptar o passe. O adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Covacic. Abriu a jogada na lateral. Aí não. Mandou mal demais no passe. Perdeu a bola. Tem uma avenida para explorar ali na lateral. Bola para fora. Só tiro de meta. por cima. Beleza. Kovacic. N'Golo Kante. Lateral para o Porto. Marcano. Sérgio Oliveira. Moça Marega. Dias. Marega. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Ingolo Kanté. Kovacic. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Sérgio Oliveira. Protege a bola com o corpo. Otávio. Agora mostrou a habilidade para passar pela marcação. Vamos ver o juizão. É pênalti. E olha, se o gol sair, eu não sei se o time vai ter força para correr atrás do empate, não. Pênalti marcado. O juiz acertou, Caião? Acertou sim, Thiago. Mas devia ter mostrado o cartão também. Depois do replay, ó. Nenhuma dúvida que foi falta. O professor estava esperto ali. Não foi uma falta violenta não, Thiago. Mas o árbitro acertou ao marcar. Defendeu. Ele telegrafou onde abateu o pênalti. O goleiro não tirou o olho da bola. Ficou claro na repetição. O goleiro tem todos os méritos, Thiago. Mas faltou confiança na cobrança. Ele não bateu bem, não. O batedor sentiu a pressão. O goleiro cresceu para cima dele e pegou o pênalti. O goleiro mostrou reflexo e teve um pouco de sorte também, Thiago. Bateu para o meio da área. E o cabeceio não leva perigo nenhum. Foi para longe do gol. Mérito para a defesa ali, que chegou bem na marcação. Ele não teve o espaço que queria. Zouma. O jogo está muito amarrado no meio de campo. Parece que nenhum dos dois times está muito disposto a se arriscar e botar pressão no ataque. Está com toda a cara de 0 a 0 mesmo. Temi Abraham. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Suárez. Alex Telles. Sérgio Oliveira. Otávio. Eles vão tocando muito bem a bola. Olhou para o radar e enfiou muito bem essa bola. Chegou a defesa para afastar dentro da área. James. Aí estava ligado no lance. Belo corte. A placa subiu indicando mais três minutos. Temi Abraham. James. Willian. James. Engolou Kanté. Jorginho. Kanté partindo para dentro. Dali pede o cruzamento, hein? O árbitro encerra a etapa inicial. O placar até agora 0 a 0. Foi um primeiro tempo equilibradíssimo. E já era esperado, né, Caio? Era sim, Thiagão. São dois times bem parecidos. O segundo tempo deve ser igual. Mexe na bola o Chelsea. Começa o jogo. Está valendo. Começa a etapa final. Moça Marega. Temi Abraham. Engolou Kanté. Bovatite. Bovatite. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Soares. Nossa, o passo saiu bem errado. Deu a bola de presente. Jorginho. Jogo parado. É falta para o Chelsea. Uma falta dessa distância não é muito o estilo do Willian. Vamos ver se ele vai arriscar para o gol. Encaixa o goleiro com segurança. Ixi, passe horrível. Entregou a bola de graça. James. Olha o Chelsea valorizando bem a posse. Rodando a bola. Temi Abraham. Estava faltando objetividade. Até que o adversário se irritou de ficar olhando e roubou a bola. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. William. Passe de volta para o William. Tem tudo para cruzar. Esse tipo de troca de passe só pode ser a ordem do técnico. Uma tabelinha das antigas. Covatite. Lance limpo na bola. Vem pressão por ali. Está um monstro passando a bola hoje. Não erra. Tenta proteger a bola. Está pressionado. Foi bem no desarm. É lateral. O Chelsea vai mexer, hein? 15 minutos jogados. Faltam 30. Mais um passe certo para ele. A porcentagem de acerto está alta. Tem companheiro livre chegando. Bate o aí. James. Ótima bola enfiada pelo William. Vontade de sair rápido. Atrapalhou. Perderam a chance de encaixar o contra-ataque. Ficou um pouco abaixo do que a gente espera dele no jogo, né, Caio? Não jogou muito bem até agora, não, Thiagão. Precisa aparecer mais para o jogo. Adivinhou o que o adversário ia fazer. Cortou o passe. Um gol ao cante. Covatite. Olha o Chelsea, valor. Que bola enfiada. Cruzou para o meio do tumulto. Olha a cabeçada, mas a bola vai longe do gol. Acabou pegando mal mesmo, por causa da marcação. Ele não teve liberdade para cabecear. Vai ter mexida no porto. Aquela tentativa sem perigo ilustra bem o que foi o jogo até aqui. Não é difícil explicar a falta de gols, não. Falta inspiração. Alex Teles. Dias. Sérgio Oliveira. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Covatite. Bate o ai. Jorginho domina. Covatite. Rebateu o goleiro. Um gol ao cante. James. Zouma. Está prendendo demais a bola. Tem gente livre. Cantei. Defendeu o goleiro. Ponte bonita para pegar. O tempo de reação dele foi perfeito. Tiago, voou bonito para pegar essa. Escanteio cobrado pelo Willian. Escanteio cobrado e a defesa fica com a bola. Engolou o cante. Engolou o cante. Covatite. Está indo para cima. Machuai. Tchau. Que chance de pular na frente Ele não pegou na bola como queria Mas o goleiro agradeceu E a torcida não desiste do pênalti Continua Ele pegou de raspão Não pegou como queria Aí acabou facilitando a vida do goleiro Sérgio Oliveira Alex Teles Danilo Pereira O time toca a bola Não se precipita Olhou e cruzou na segunda trave A bola cruzada cortada pelo Aspiricueta Vem mudança por aí no Chelsea Saiu a cobrança do escanteio Na trave no rebote E a bola rebate fica de graça Para o goleiro Caio Incrível Carimbou a trave Tiagão Naquela o goleiro não chegou Mas goleiro também tem que ter sorte Sérgio Oliveira Moça Marega Olha o Porto vindo para o campo de ataque Está bonita a evolução deles ali Vão passando a bola com tranquilidade E o outro time já está com a posse de bola Hudson Odoi Pachuai Claro que o Chelsea ainda está pensando em vitória O ataque pode ser bom Gol ao Kanté O passe não chegou ao destino Bom corte Sérgio Oliveira Fim dos 90 minutos Placar empatado E o outro time já está com a posse de bola